Fora do recado, telespectador 3399111443. Ei, chuta lá o Nico, meu jovem. Ah, essa foto ele pegou no meu Instagram, não foi? Não, Anuti. Tava à noite, né, Jarão? Eu falei, não vou colocar torresmo, não, que aí é... À noite não é bom brincar, não, né? Nico, meu jovem, você que cobra de seus telespectadores um convite gastronômico. Convite gastronômico? O que é gastronômico? Deveria também nos convidar, só acho. Grande abraço, Nico. Moacir de Teflatone, bairro Funcionários. Ô, Moacir, cortou na alta no meu Instagram lá, né? Olha lá o meu avatar lá. Uma mandioquinha com manteiga, hein, Jarão? Desce, né? Desce, olha lá. Eu mandei, foi a saudação, mandioca lá, fi. É, olha lá. Boa tarde, Nico, sou a Neumar. Moradora do bairro Caravelas, em Patinga, Minas Gerais. Sou sua fã e gostaria de mandar um alô para todas as mamães da nossa Minas Gerais que te assistem. Você anota mil, meu Mar Costa. Beijo para todas as mamães de Minas Gerais. É, sexta-feira o telão vai ficar brilhando aqui de foto para as mães, aposto. Fala aí, Nico. Boa tarde, sou o Muhammad de Teflatone, passando só para parabenizar pelo programa e deixar um abraço para todos vocês e para a galera do Pedal Sem Romo de Teó. Pedal Sem Romo, esse só tem, só sai. Vai, 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 vai indo. Valeu, fi, tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Queria que você mandasse um abraço para mim mesmo. É, aí está certo. Hoje é meu aniversário. Nico, seu programa junto com toda a sua equipe, são nota mil. Não percam o dia. Meu nome é Fábio e sou do bairro Fraternidade. O Fábio do Fraternidade pedindo parabéns e um abraço para ele mesmo. Aí está certo. Parabéns, Deus te abençoe, querido. Tamo junto. Viva Fraternidade. Viva o Fábio. Ei, Nico, essa é a minha família. Nós ficamos coladinhos no seu programa. Obrigado por fazer o nosso almoço mais divertido. É, aí que cedeza, fi. Muito sucesso para você. Abraço. Ju Santos. Está toda a família, o nenenzinho querendo dar um cochilo ali mesmo, falar. Abriu o olho para sair na foto. É, tamo junto. Viva a sua família e um beijão para vocês. Boa tarde, Nico. Sou Ilmar, popularmente conhecido como Mima, aqui no bairro Funcionários, em Toflotone. Gostaria de mandar um abraço e um beijão para minha filha Ilmara, aí em Valadares, no bairro Granduquesa. Oi, Ilmara, seu papai está aqui, ó, só na Corugice. Nico, seu programa é o melhor de todos aqui na nossa região. Abraço para você e para todos que fazem esse programa. Ilmar Bittencourt é o Mima. Viva o Mima. Viva Funcionários, Toflotone. Tamo junto. Um beijo para sua filha Ilmara, que está aqui no Granduquesa. Olha que gracinha, rapa. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Agora ficou mais colorido. Quero que mande um beijo para minha princesinha Maria Alice, que completou um aninho um domingo. Meu nome é Jéssica. É, Jéssica. Isso aqui é ensaio de aniversário. Você acredita que já está rolando isso? É, está modelando ela. Ensaio de aniversário. Deixa eu, parece que é lá na Lagoa do Castanheiros, não parece? Visual bonito. Um beijo para sua filha. Até a próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Estou sempre ligado no BG, o melhor jornal. Com o apresentador, a equipe Nota Mil. Nico, manda um abraço para o Fantone, mais conhecido como Gatão. Um abraço a você também. Elisa Gilene do Atalaio. Elisa assinou. Elisa Gilene nunca mais fez um cafezinho para mim. Só uma vez. Está resenhando com o Fantone aí. Boa tarde, Nico. Meu apresentador preferido. Te adoro. Fazer o quê? É o que temos para hoje. É sempre um privilégio assistir o BG com esse apresentador incrível, humilde, com muito amor no coração. Obrigado, 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 obrigado pelas deferências da minha pessoa aí. Competente e dedicado em tudo que faz. É, eu procuro me esmerar, procuro me esforçar aqui. Tamo junto. Parabéns que Jesus sempre abençoe a sua vida. Nico, olha meu netinho, Isaías Lucas. Ontem ele fez um ano e oito meses. Sou a Cida Aguilar de Freio Nascenso. Aí um ano e oito meses, está ele aí, o Isaías Lucas. Está de olho. Essa foto vai para onde, hein? Olha lá. Ele não quis rir, não. Não, não é para rir mesmo, não. Você está certo, Isaías. Aquilo é uma plantação de abóbora lá, mania, no canto? Não é não, não é não. Essa é uma planta qualquer. É um parecido. Um beijo para você. Oi, Nico. É a Gabriela. Manda um abraço para minha avó Carmen, minha tia Ju e minha mãe Camila. Vovó Carmen, tia Ju e a Camila, mãe. Elas assistem você todos os dias. Um beijo para todo mundo e para a Gabi também. Um beijo para vocês.